E aí cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma rapidinha pra amanhã sair o vídeo que eu gravei aí durante a semana falando sobre a hora certa de soltar cavalo no pasto se precisa esperar, se não precisa esperar, tá legal? Que já tinham me pedido, eu tinha esquecido vocês me desculpem, eu esqueço porque é muito pedido parece que não, porque o canal é pequeno, mas é sim, é muito pedido vocês vão falar que eu tô mentindo, mas não é mentira inclusive os que me pediram sabem que eu tenho que fazer esse vídeo aí sobre soltar cavalo no pasto, tô devendo também um vídeo sobre os equipamentos que tem que ter pro cavalo de salto então a gente vai esquecendo, mas a gente vai fazendo enfim, vamos falar sobre curiosidades curiosidades do mundo do cavalo, hoje eu vou falar sobre duas curiosidades que talvez você não saiba a primeira, a cidade do Brasil que mais tem cavalos per capita em relação ao número de pessoas é a cidade de Atibaia no estado de São Paulo número 2, as cordas de violão, guitarra, gaita e outros instrumentos são feitas com pelos do rabo, da cauda e da crina do cavalo essas são as curiosidades de hoje sobre o mundo do cavalo para mais curiosidades, se você gostou desse vídeo deixa o joinha aqui embaixo tem que deixar o joinha, porque senão o canal não manda mais notificação então deixa o joinha aqui embaixo, que isso ajuda demais a divulgação deixa o seu joinha se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal nós estamos aí quase batendo os 4 mil eu queria conseguir bater os 5 mil até o final desse ano que vai ser uma marca histórica pra mim porque eu achava que eu ia chegar aí uns 300 inscritos beleza? demorou galera? então eu espero vocês e não esquece de se inscrever no nosso outro canal chamado Superando Menos até, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo tchau tchau